Hoje o dia está assim, na Floresta Amazônica, região do Jaricelulose. Esse passeio aqui é tipo um passeio, a gente está visitando hoje uma região aqui de Monte Dourado, um interior, então aqui como você vê, é um trilho, então aqui o trilho ele transporta a madeira do Pacanari até o Pátio Pacanari, que é um trecho mais ou menos aí de 30 quilômetros. A gente vai acompanhar algum trecho dele aí e vamos ver como é que está todo esse trecho aqui. Só que esse período de chuva é muito ruim a gente andar por aqui, a gente tem que tomar cuidado devido a muito buraco e é isso aí, a gente está percorrendo. Estamos aqui mostrando um pouquinho, apresentando para quem não conhece essa região aqui. Está um pouco feia essa estrada aqui, mas é uma aventura hoje. Estamos passando perto do trilho, onde passa o trem e leva a madeira para a fábrica da Jaricelulose. Do pátio do Pacanari até a fábrica da Jaricelulose. Tchau. Tchau.